Está a começar mais um ano letivo e já a partir da manhã a Câmara Municipal vai distribuir a todas as crianças, a cerca de 5 mil crianças do nosso concelho que estão no primeiro ciclo, um kit de material escolar, aquele que habitualmente os professores pedem às famílias. Vamos assim também aliviar um pouco o orçamento das famílias e permitir que todas as crianças tenham o mesmo material dentro da sala de aula e que passa pelos cadernos A4, pelos cadernos A5, pelo estojo de material reciclado onde tem os materiais mais usados, uma corda porque todas as crianças aprendem a saltar a corda nas nossas escolas e depois vários materiais mais para as artes plásticas, os guachos, as canetas de filtro, os lápis, a plasticina, os pincéis, tudo dentro deste saco que tem naturalmente a imagem do nosso município e que pretende ajudar ao sucesso educativo que resulta muito do trabalho do pessoal docente, do pessoal não docente, também do envolvimento dos encarregados de educação e que esperamos que permita que seja um bom ano letivo. É isso mesmo que queremos desejar agora que está a começar, que seja um ano letivo bom para todos e que possam alcançar os melhores resultados e em que a Câmara Municipal está mais uma vez a tentar ajudar para garantir o sucesso para que tenhamos os melhores alunos.